O PowerCup a gente grava, faz ao vivo também, tem tudo... O PowerCup é que é direto, né, meu, são quase 24, não chega a ser 24 horas, mas é das 8 da manhã às 3 da manhã, né? E as pessoas ficam hibernadas lá no estúdio, cara, direto? Totalmente, na equipe, a equipe a gente tem... Só os participantes. É, os participantes ficam, acabou o horário de lá, meia-noite, eles vão pro dentro do quarto, fecham o quarto, eles ficam lá dentro. Tem umas perguntas aqui, ó. Você fica feliz quando acaba ao vivo 3 horas da manhã? Não, não. Eu queria ao vivo antes, por isso que eu falei pra Bruna, gravado é a pior coisa que tem, irmão. É a pior coisa que tem, né? Ao vivo 1 hora da manhã já... Ó, tchau, casa. Não. Vamos ficar até as 3 que tem que fazer conteúdo. Então, vambora, né?